Vídeo retirado da HQ Capitão América 337, de janeiro de 1988, escrito por Mark Grunwald e os desenhos são de Tom Morgan. História de hoje, a longa estrada de volta. Como já sabemos, Steve Rogers, o primeiro Capitão América, devolveu seu escudo e o uniforme ao governo e desapareceu de vista. Esse episódio aconteceu na HQ Capitão América 332. Ele entrega seu escudo e o uniforme e diz, Capitão América, nunca mais. Então, três de seus ex-companheiros estão à sua procura e bastante preocupados. Eles param diante de uma fenda vista pelo asa vermelha e encontram um furgão lá dentro, que pode ser o Steve Rogers. Eles descem para averiguar e constatam que é realmente o furgão do Steve Rogers. O Demolição, então, pede para os dois subirem, que ele vai erguer o furgão sozinho. Na verdade, o Demolição está tentando mostrar para o Falcão e para o Nômedo que tem condições de ficar no grupo. Ele diz que sabe que o Falcão ainda tem reservas contra ele, porque é novo no ramo dos super-heróis. Talvez com isso ele mude a opinião deles. Com esforço sobre-humano, ele consegue jogar o furgão para fora da fenda. Para o espanto da Cascavel, Falcão e do Nômedo que não esperavam, ele conseguiu. Mas ele exagerou. Diz que os braços e as pernas estão dormentes e o peito está explodindo. Ele diz que precisa se recuperar ao fôlego porque não quer deixar que os outros saibam que o coração dele é fraco. O Falcão pede agora para esperar, porque Steve não abandonaria o seu veículo. Cedo ou tarde, ele vai voltar. 10 horas depois, em Las Vegas, Nevada, um cassino está prestes a ser invadido. Um grupo de pessoas disfarçadas está examinando o ambiente. O segurança proíbe a entrada deles, dizendo que é particular o ambiente. Aí começa o ataque. A serpente negra corre na frente pelos corredores, abrindo o caminho para o grupo. Eles entram no elevador e já vestem suas peles. Ou seja, seus uniformes do Esquadrão da Serpente. O Urutu abre caminho na porta maciça de aço com seu veneno, derrubando-a. Contrando as seguranças pela frente, eles passam com extrema facilidade e violência também. Arrebentam os caras. O Urutu diz que isso vai ser mais fácil do que o último cassino que eles assaltaram. Mas a obra coral pede cautela e não cantar a vitória antes do tempo. Ele já chegou arrebentando tudo e mandando os frequentadores ficarem contra a parede. E obrigando por meio de tortura, o gerente abre a combinação do cofre. Os vilões entram no cofre e começam a fazer uma limpa no estoque de notas. Enquanto isso, os três estão conversando sobre o Capitão, se ele voltará ou não. E quanto tempo demorará isso? Quando encontrar ele, Jack vai sugerir a ele para retomar a carreira de super-herói. E se não for com o Capitão América, que seja como outro herói como ele já fez. Jack então conta que antes dele ser um nômade, ele foi o segundo Buck. Mudou de identidade quando achou que era necessário. Já o demolição diz que se ele quiser, ele pode usar todos os recursos financeiros dele. Ele diz que quando conheceu o Capitão, percebeu que um herói era exatamente o que queria ser. De repente, o Falcon manda todos se levantar e que o Asa Vermelha encontrou alguém que estava indo na direção dele. Bem semelhante ao Capitão América. E era realmente o Capitão América. Ele faz uma acrobacia e cai na frente dos três. O Falcon elogia. Ele diz que pelo visto, os federais não conseguiram tirar sua agilidade. O Capitão conta que tem andado pelo país contatando pessoas. Está se adaptando à nova situação. Ele conta o que aconteceu aqui. Ele diz que encontrou um cara chamado Irmão Natureza, que podia criar terremotos e tempestades. Ele se feriu em nossa luta. Depois levou o coitado para o hospital mais próximo. Ele diz que está de volta e pronto para voltar ao trabalho. Falcon então conta que os federais arranjaram alguém para personificar o Capitão América. Mas o Steve diz que quer continuar anônimo e pretende ser chamado apenas de Capitão. O demolição diz que tem algo que pode ser útil, já que ele não pode usar o uniforme branco e azul. Pediu para o alfaiate dele fazer o uniforme totalmente preto. Ele diz ao Falcon que não quer problemas com o governo, porque eles têm direito legal de decidir se ele é ou não o Capitão América. Enquanto isso, em Las Vegas, prossegue o assalto. O grupo de vilões obrigam os seguranças a levar os sacos de dinheiro. Os vilões obrigam os seguranças a ficar na linha de frente, porque se houver algum tiroteio, eles vão para o saco primeiro. Eles já estavam sendo esperados por dezenas de seguranças fortemente armados. O jeito agora é sair pela cobertura. A vilão ameaça o segurança, dizendo que ele chamou os guardas enquanto não estava olhando. Ele diz que não, ele jura. Diz que há alarmes escondidas por todo o cofre e vocês podem ter acionado algum deles. O pedido negro de novo vai na frente para vasculhar a área para ver se tem algum perigo para o grupo. O chefe manda verificar as saídas de incêndio e outros meios de sair daqui, enquanto o Urutu vai garantir a proteção de todos. Eles chegam no escritório no subsolo do prédio e começam a negociar com os policiais a libertação dos reféns. Ele se apresenta como Mocassino e os sócios são Urutu, Serpente Negra e Jararaca. De volta ao estádio de Washington, Steve quer saber quem é a moça que está dormindo aí atrás. Falcão responde que é a namorada do Nômede. Quando eles estão no furgão, o alarme dispara e surge uma mensagem. Está dizendo, Las Vegas, Nevada, quatro criminosos uniformizados como cobras encurralados no cassino Obelisco de Ouro depois de roubar o cofre. Steve diz que já teve vários confrontos com os membros da Sociedade da Serpente nos últimos tempos e nunca conseguiu eliminar a equipe de vez. Quando chegam em Las Vegas, Falcão manda asa vermelha vasculhar a área, enquanto sai o Capitão América com seu novo uniforme preto. Mas quando eles chegam no prédio, são impedidos de subir pelos seguranças, mesmo falando que são os Vingadores. Então, a alternativa é pelo alto. O arsar vermelho vem com a informação que todos estão lá no subsolo. E o Steve pergunta se o Falcão tem condição de levar o grupo até lá em cima voando. O Falcão vai levando um a um até o subsolo. O Capitão diz que só tem duas horas até o amanhecer. É melhor aproveitar a escuridão para pegá-los desprevenidos. O Capitão ainda pede para o Falcão levar os reféns enquanto eles invadem o escritório onde estão os vilões. Ao invadir o escritório, o Capitão logo percebe que esses não são os membros da Irmandade que ele encontrou antes, e eram apenas quatro. E a estratégia é colocada em prática. Enquanto eles atacam os vilões, o Falcão vai deixando as vítimas em segurança. E o combate começa bem duro. O Nômade distraiu o grandalhão da turma para o Demolição acertar um golpe certeiro. Um cruzado de direita que fazia inveja até o Mike Tyson. Facilidade incrível, ele pega o Aquário de uma tonelada e joga para cima do Demolição que se esquiva bem na hora. E o Nômade é pego desprevenido. Depois o vilão espelha um gás que sai pela sua boca e queima como ácido. Em meio a batalha, o Falcão continua resgatando os reféns. E o vilão chamado Mocassino está prestes a atacar. Ele só está esperando seus cartuchos de veneno regarem. E ele começa o ataque. Só acha do Capitão que ele viu o movimento pelo espelho e conseguiu desviar dos ataques. Depois de resgatar todos os reféns, o Falcão volta até o escritório. Para a surpresa dele, os vilões já estão todos dominados. O Capitão está numa ligação e diz que o policial ficou muito irritado em saber do envolvimento deles e ameaçou prendê-los. Revoltou a todos, mas o Capitão diz que eles desobedeceram a ordem e a lei. Seja qual for a penalidade cabível, vamos cumprir e concordar. Mas o Falcão contesta a decisão do Capitão e diz que só porque a comissão tem a lei ao seu lado, não quer dizer que não possa se opor a ela.